O inverno chegou e o comércio de Rio do Sul já está pronto para atender os moradores da região. Neste fim de semana também será realizado o Sábado Feliz. Caio Marçani. É isso mesmo, o frio chegou e com ele a expectativa de boas vendas no comércio de Rio do Sul. Por isso eu converso agora com o Marco, que é presidente da CDL aqui da capital do Alto Vale. Marco, essa é uma estação importante, eu acho, para as vendas. O frio sempre é esperado para aumentar um pouquinho os lucros também dos comerciantes, vender um pouquinho mais. E o frio veio, ainda bem. Então, para vocês é importante também. Exatamente. Chegou, então, julho, agora a estação mais fria do ano. É a hora que, na época, a gente acaba vendo produtos com um valor mais agregado, falando principalmente em vestuário. Vende casacos, vende blusas pesadas. E assim, o comércio está preparado. As lojas estão já trocando sua vitrine, estão esperando os clientes. Inclusive, nesse sábado agora, o próximo sábado é Sábado Feliz aqui em Rio do Sul. O comércio vai estar aberto até às 17 horas, sem fechar para o almoço. Nós vamos ter várias atrações aqui na praça também, brinquedos. Também estamos aí divulgando que, além de ser Sábado Feliz, também é festa julina. Algumas lojas também estão preparando temas julinos também. E assim, a gente convida toda a Alto Vale, toda a região do Rio do Sul, Alto Vale, a vir prestigiar o comércio do Rio do Sul. É um comércio forte, principalmente agora na área de vestuário. Nós temos aí muitas lojas, muitas fábricas na área de vestuário e todas estão preparadas. Então, venham para cá e com certeza vão ter condições boas, preços bons, condições à vista também, bom para pagar. Então, venham para cá. Como você falou, é bem diversificado o comércio de Rio do Sul. Até por isso que eu acredito que tanta gente da região venha para cá. E é uma forma também de incentivar os comerciantes agora, é importante. Exatamente. Vamos falar assim, um retrospecto no Dia das Mães que teve, no Sábado Feliz, nós tivemos um levantamento. Mais de 40 cidades passaram pelas lojas do Rio do Sul. É muita gente, né? Todo Alto Vale, Médio Vale, região serrana, vem para o Rio do Sul. Porque o comércio é forte. Tem várias opções. E não só roupa, né? Tem a linha de imóveis, tem carros, acessórios, perfumaria. Então, a linha é muito grande. Então, assim, vem para cá que com certeza você vai fazer um bom negócio agora no Sábado Feliz. Só reforçando, então, o Marcos Sábado Feliz, para quem não conhece ainda, até as 5 horas da tarde, muitas atrações. É um momento importante, a gente que vem para cá, às vezes, gravar no Sábado Feliz, percebe a movimentação gigantesca aqui na cidade. Até porque é um dia, acho, para a família sair de casa, né? Exatamente. Por isso das atrações na praça, né? Por isso que o CDL programa atrações na praça, atrações para a família. Enquanto a mãe está fazendo compra, os filhos estão aqui com os pais, tem pintura de rosto, tem a palhaça, tem brinquedos. Então, tem muita atração para a família também aqui na praça. A gente fala na praça porque acaba centralizando tudo aqui, né? Mas todo o comércio do Rio do Sul está preparado para receber seus visitantes e seus clientes. A gente fala na praça, né?